Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, mais um Facilitando Alden Ring, eu vou passar toda a fita pra você derrotar o Gigante do Fogo sem bugs, tá? Por quê? O Gigante do Fogo, ele fica numa arena aberta. E é, mano, isso aí é prato cheio, prato cheio pra galera fazer bug, né? É prato cheio, não tem dificuldade nenhuma. Tem dois bugs que dá pra fazer no Gigante de Gelo, tá? Um deles, você derruba ele daquele morro que tá ali no fundo, ali ó, você consegue derrubar ele daquele morro, ele cai e morre. E nem precisa ser de muito alto, mano, é bem zoado, ele morre muito fácil. Não sei, nem se dá pra considerar Glitch, porque tem um negocinho da lore dele, né? Mas tudo bem, enfim, esse é um dos métodos. E o outro método é você entrar, você lura ele pra pontinha da arena e você volta pra fora da arena com o seu cavalo, né? Você consegue pular por esse muro aqui atrás de mim e matar ele de fora sem encarar ele na face to face. Você pode dar esse miguezão. Beleza, mano, primeiro, deixa eu botar um pedacinho aqui só, porque é uma coisa. Vocês podem ver que assim que eu chego, eu dou um boost na minha espada. O ideal é que você tenha alguma arma física boa, por mais que você seja mago, ela pode dar algum bônus mágico e tudo mais. Por quê? Porque a fase 1 dele, eu acho a fase 1 mais chata do que a fase 2, tá? Ele tem duas fases. A fase 2 é bem facinho, mas a fase 1 é mais chatinha. Esse golpe é meio chato. Ah, se você quiser saber qual que é a build que eu tô usando, apesar de ter mudado a armadura, ainda é a minha build do mago assassino das sombras, tá? Tá bem legal, eu vou deixar o link linkado aí no vídeo pra vocês. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, ele tem muitos ataques físicos, até por isso eu mudei minha armadura, porque com essa armadura eu consegui resistir um pouco. Mas o que você vai fazer é bater no que seria o pé esquerdo do gigante, né? O pé ali que tem aquela... Tá vendo aquelas cordas? Nossa, é bem bonita, inclusive, né? Mas tá vendo que tem umas tranças dele mesmo, né? Prendendo um osso ali na perna dele, né? Isso aqui tá com a perna machucada. Então, resumidamente, você quer dar um pouquinho de dano nessa perna dele aí. Dá pra dizer que eu dei o quê aí? Uns 4 mil de dano, 5 mil de dano, alguma coisa assim, tudo na perna, tá? Você vai fazer isso aí. A partir do momento que você quebrar o osso e ele ficar machucado, aí você pode se afastar, tá? Porque se você ficar perto dele aí, ele com certeza vai te matar. Então, o que eu faço? Eu me afasto, você mantém o alvo naquela pedra, naquela perna direita, na perna esquerda dele, né? Que tá na nossa direita, na sua direita, neste momento. E você vai se concentrar em dar magias nele. Isso aí não é a segunda etapa, esse é o meio da primeira, tá? E aí, o meio da primeira, ele vai começar a jogar essas bolas de fogo aí, você tá vendo? Ele tem dois ataques de fogo. Ele tem um ataque lento e um ataque rápido. O ataque rápido, ele vai colocar as costas da mão pra cima. E ele vai atirar um jato de fogo em você. E o ataque lento, ele vai pôr a palma da mão pra cima e vai gerar uma bola de fogo. E essa bola de fogo vai te perseguir lentamente. Você vê que eu tava embaixo dele, mas eu nem me preocupei em bater. O negócio aí é você realmente manter a distância e dar hit mágico no ponto fraco, ó. Colocou a palma da mão pra cima, bola lenta. O que você vai fazer com a bola lenta? Você vai triggerar esse treco, tá? Você vai colar... Ó, observa como que eu vou dar um trigger no negócio. Você vai correr na direção da bola de fogo. Ela vai fazer... E aí você vai se afastar. Deve deixar explodir, ó. Presta atenção. Viu, ó? E ela vai explodir. E a área dela vai ficar ali te machucando. Então se afaste. Você vê que eu coloquei a armadura que era pra sobreviver a esses golpes. Senão eu teria morrido um one hit aí. Palma, ó. Costas da mão pra cima. Palma, jato de fogo saindo da mão dele. Certo? Ó. Só se afastar. Se você não tiver as habilidades aí, você usa esquiva curta e tudo bem. E foca naquela pernite ali, né? A pernite novamente. A perna esquerda da criatura. O que está agora na nossa direita. Certo? Você vê que às vezes ele comba. Às vezes ele solta mais do que uma bola de fogo. Mas a fase 1 é praticamente isso. É ele bater com esse escudo aí. Com esse prato. Com essa saladeira em você. E você machucando o pezinho machucado já dele, né? É isso. Pode ver que não tem segredo. Os ataques deles são lentos. Talvez você fale algumas vezes. Eu falhei algumas vezes, sim. Levei aí lá minha meia horinha pra pegar toda a manha, né? Adaptar a build e tudo mais. Mas percebam que dificuldade mesmo não tem muita não, né? Eu vou com calma. Vou soltando os hitzinhos. Sempre que pega aí, ó. Meus três meteoros ali. É 1.160 de dano. Eu tava com bastante, obviamente, frasco de mana, né? Não vamos arriscar jogar o jogo sem mana. Mas você pode ver aí que rolou aquela canseira. E como você tá batendo ali de tempos em tempos, ele vai cair stunado no chão. Certo? Eu tô quase chegando na metade da vida dele. E aí, mano, a fase 2. Eu precisei chegar na fase 2, sei lá, umas três, quatro vezes. É muito facinho. É muito facinho mesmo. Tem um macetezinho simples também, mas é coisa boba. Porque se você observar o peito do gigante de fogo, Ele tem uma caranga, né? Ele tem um bocão, um narigão, um zoião. Essa canseira é bem legal. Assistam. Eu vou cortar, mas assistam. Beleza, manos. E aí, o negócio aí é simples. Você vai mudar o seu alvo para o peito dele, tá? Você vai cravar no peito dele. E qual que é o negócio? Se você pegar o timing, os seus hits vão pegar no olho aberto ali, ó. Certo? E qual que é o timing? É tentar não acertar o olho. Porque quando você mira, tipo assim, quando você mira na cabeça, ele levanta e pega no olho. Vai entender, né? Mas tudo bem. Mano, é só isso. Aí ele vai ter alguns ataques. Ele vai fazer essa chuva de meteoros. Se você tá de mago muito de boa, você vai manter a distância. É bem tranquilo, ó. Elas caem e explodem. Mas, mano, é distância suficiente para os meteoros alcançarem ele. Mano, zero dificuldades nesse ponto. Ele vai soltar agora duas bolas de fogo lentas ali, como você pode ver. Mas, mano, eu já acertei, já estunei ele de novo. Quando ele estuna, não precisa se preocupar em machucar ele, não. Recupera suas coisas, toma suas potezinhas. Trigueirei as bolas de fogo. Me afastei. Ele vai tentar algumas vezes se aproximar em você. Ele tem alguns golpes. Ele tem esse da mão. E ele bate com uma mão, depois com duas. E tem um que, se ele chegar bem perto, ele já vai bater direto com as duas mãos. Soltou os Kamehameha de fogo. Eu tomei, né? Você pode ver que é bem perigoso. Ó, ele vem se aproximando de novo. Ele tenta cortar a distância. Você, como mago, obviamente, quer valorizar a distância dele. Aí eu esbarrei no botão, ó. Fiz cagado. Vocês viram? Perdi minha esquiva. Olha o desespero. Olha o Pati fazendo cagado, ó. Se jogou. E aí ele vai ficar paradinho. Mano, é meio uns ataques esquisitos, mano. Mas tudo bem, ó. E aí a gente vai dar liquidália. Bom, boss bonita, hein? Boss com design muito legal, mano. É uma boss fight bem simples, né? Bem tranquila. Mas é um boss muito legal, né? Ó, ataque de duas mãos. Quando ele começar a bater no chão, nem tenta bater nele, tá? Quando ele começar a dar esses tapas aí, só se afasta. Não fica tentando ser mais rápido que ele. Não faz sentido. É bem rápido esse ataque dele. E se te pegar, vai te matar. Tá bom? Seguimos nos meteorinhos. Bateu no olho, ó. Cai estunadão, coitado. Sem a menor chance. E aí, obviamente, que já tava com o pé na cova, né? Aí eu dei uma forçadinha. Mas arrisquei, hein, mano? Se tomasse um hit aí, eu tava. É morto. Mas você vê, ó. Fechou as duas bolas de fogo ali. Bem facinho de esquivar. Jogou os Kamehameha em combo. Isso dificulta um pouco, porque às vezes a bola de fogo tampa a sua visão. E aí, eu abusei um pouquinho mais. Mas tava tranquilo. Mesmo assim, ó. Trigueirei a bola de fogo aí. E finalizei mais uma briga esta contra o gigante de fogo. Eu tô pegando, né? Tem que lembrar aí de agradecer aqui, ó. É, mano. É isso aí. Se você quiser de novo ver essa build, eu vou deixar o link aí no topo da descrição. Juntamente com a playlist do Facilitando Elden Ring. A gente tá, mano, debulhando o jogo inteiro com o Mago. E eu vou terminar a série do Facilitando em breve. Tô quase indo já pra Malenia. E aí a gente vai poder focar em outros tipos de conteúdo pro Elden Ring. Eu tô com algumas ideias. Eu quero colocar algumas coisas pra acontecer nos próximos dias aí. Vamos ver se eu consigo. Eu tenho certeza que vai ser bem divertido pra gente, pra gente, enfim. Pra gente conhecer mais desse jogo maravilhoso que eu tô apaixonado. Que é o Elden Ring. Mano, eu fiquei muito tempo perdido aí. Só pra constar, tá? Depois eu não sabia o que eu tinha que fazer. Foi uma loucura. Mano, gostou? Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Muito obrigado. E como eu falei, tem glitches e bugs pra matar esse gigante. Mas eu, honestamente, essa outra do campeonato eu acho que você não precisa. Tá bom? É nóis. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E até luego. Tchau.